E é tudo que eu queria conhecer esse campo de girassóis. Mesmo com esse tempo chuvoso, é emocionante. Em 200 metros, chegaremos ao destino. Nós resolvemos visitar aqui o Wyoming Park, mostrando aqui que eles ainda estão em construção, né? Mas vamos ver o que eles já oferecem. E aqui é a entrada. A bilheteria tem meia para idoso abaixo de 6 anos. E o ingresso custa R$ 30,00 inteira. R$ 15,50. E aqui a gente já está entrando no parque. A gente já está vendo um campo de girassóis. É muita pena, né? Que não tenha sol. Que os girassóis, coitadinhos, não sabem nem para onde olhar. Porque eles seguiam pelo sol, né? Só é pena, né? Que não tem sol para eles estarem todos, assim, né? Mas é a minha primeira vez, assim, realmente ficou emocionada de estar perto dos girassóis, assim. Olha só, pronto! Só que eles estão mais fechadinhos, porque a chuva atrapalha muito a orientação dos filhos. E é muito lindo estar por aqui, perto dos girassóis. E aqui um berço de hibiscos. Alguém quer ver as lavandas? Tem lavandas. Eu li que o Boêmia Park é um campo de contemplação. Não é um campo para venda de flores, para comércio. Mas aqui dentro você pode até comprar flores, se desejar. Aqui em Olambra tem as fazendas de plantação de flores para comércio. Mas esse daqui é o único campo de contemplação, onde você pode vir por conta própria, sem marcar horas, sem um guia. Aqui no Boêmia Park, a pessoa realiza o sonho de ver o girassol, lavandas, rosas, tudo em um lugar. A gente vê que tem flores para todos os gostos. Para quem quer fazer ensaios fotográficos. A gente vê que tem flores para comércio. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL E aqui nessa estufa a gente encontra todas as cores de rosas E olha aqui o campo de Gérbera, que coisa linda É um berçário A gente está indo agora entrar aqui para ver o que temos Está caindo uma chuvarada doida Mas a gente não perde Parece bem bonito aqui dentro Aqui tem mais plantas de estufa A CIDADE NO BRASIL Tem uma homenagem às escadas lá do rio Aí também o pão de açúcar com bondinho E aqui um berço espelhado de calanchoe E atrás as orquídeas E esse barulho todo é a chuva lá fora E aqui é a área do circo E aqui parece uma área dedicada a Van Gogh E aqui é a área dos cactos Aqui adiante tem uma área de suporte Que tem lanchonete, toalete E tem até um restaurante E ali adiante tem uma lojinha que vende flores E a gente vai lá olhar E aí a gente está aqui com a Camila Que é a coordenadora geral aqui no Boemen Park E ela estava explicando para a gente Que o parque é recente E ainda tem muito que crescer, Camila? Sim, o Boemen Park eu costumo falar Para todos os turistas Que é um bebê Nosso parque foi aberto em agosto De 2020 Bem aí no meio da pandemia Mas a gente encarou aí Abrimos as portas para os turistas E hoje a gente já está com um ano Graças a Deus Seguindo aí para o nosso próximo ano de 2022 Com muitas coisas novas E assim a gente se despede aqui Embaixo de muita chuva Mas que não impediu a graça De ver aqui o Boemen Park E se você nos acompanhou até aqui A gente pede seu like Sua inscrição E tchau Eu já dei tá tchau Mas a gente veio aqui em um restaurante Antes de comida holandesa E aí já são quase 3 horas da tarde Que é uma dificuldade que a gente tem Para encontrar restaurante aberto nessa hora Mas a gente deu muita sorte De encontrar Aqui é a trateria holandesa A gente já tinha até despedido Lá do Boemen Park Mas estamos aqui mostrando mais uma dica Para vocês Muito simpático aqui da casa Trazer uma saladinha de entrada E a comida deles é maravilhosa E obrigada aqui pela sua companhia E aí Música